Os clubes tinham manifestado essa vontade da AFPAC numa primeira abordagem, com o organismo a concordar. Agora a Federação, após a reunião de direção, oficializou os novos regulamentos, que teve uma vasta equipa nos bastidores a elaborá-los, com a proposta da AMAC a servir de base. Foi quando tivemos a reunião com a Federação de Lutomês, onde colocámos a nossa vontade de fazer um campeonato aberto. Foi-nos dito que sim, que não havia em princípio problema nenhum, mas daí até passarmos ao papel e a uma proposta de regulamentos, vai uma distância muito grande, não posso imaginar. E foi apresentada ontem a nossa proposta de regulamentos totalmente aceita, de uma ponta ou outra, de um apoio de muita gente. O Zé Canha foi importantíssimo, foi o Zvon Silva Piloto, que isso é que eu gosto para os pilhotos, em vez de andarem muitas vezes a dar alguns palpitos, algumas ideias, mas fica tudo no ar. Uma coisa é passar para o papel, que é completamente diferente. Toda a equipa da AMAC, Manuel Pereira, Pedro Melville de Araújo, foi um tacho de reforço magnífico e que me deu um privilégio, do qual eu me sinto privilegiado e coordenado. É um campeonato aberto, mas com diversas competições para as diferentes classes. É um campeonato aberto, eu tenho que me ensinar nisso, agora, na certeza, porém, que vamos fazer de forma que uma evolução 3 ou 4, o grupo A não possa ganhar um grupo A novo, um Mitsubishi Evolution 10. Há formas de fazer isso. Agora, toda a gente vai ter lugar no nosso campeonato e todos os carros da Madeira que estão neste momento a correr, vão correr para o absoluto. Uma das novidades da regulamentação é poder fazer uma classificativa no mesmo sentido, por 3 vezes. Podemos fazer troços num rally, 3 vezes o mesmo troço, logo este para contenção de custos, os rallies têm que ter perspectivas diferentes. Vamos lá ver como é que vai decorrer o ano, mas temos possibilidade de fazer rallies mais fáceis de treinar, mais baratos para as organizações, interessantes ali mesmo para os pilotos. Penso que tudo o que nós pedimos foi aceito e mais, e curiosamente os Açores seguem-me uma ideia, vão fazer um campeonato exatamente como o nosso, aberto, e eu não queria adiantar muito, mas penso que o campeonato nacional também vai ser feito nesses motos. As gasolinas passam a ser normais e os carros da competição abastecem um posto de gasolina previamente definido para cada rally, onde só terá um oficial de prova, evidentes reduções de custos para equipas e organizações. A limitação a 6 pneus continua, esta e outras novidades do regulamento podem ser consultadas em breve no site da Federação.